Estamos a uma semana das eleições. Durante todo esse período eleitoral eu não falei uma única palavra sobre política. E não vou dizer a ninguém se deve votar em A, B ou C. Não. Não é meu papel como pastor estar dizendo a você isso e nem sequer empunhando bandeiras de partido A, B ou C. De maneira nenhuma. Mas eu quero lembrar uma coisa a todos vocês e isso é muito importante. Está até na carta que os bispos do nosso regional escreveram. Não rasguem a sua certidão de batismo quando forem votar. Quando você for votar, vote como cristão, vote como católico. Ignorante é aquele que pensa que política não tem nada a ver com religião e religião não tem nada a ver com política. Eu sou católico aqui, na praia, jogando bola, dormindo ou fazendo minha adoração. Eu sou católico sempre. Até quando eu aperto aquelas teclas e elejo o meu candidato. Somos todos cristãos aonde formos. E os nossos princípios e os nossos critérios devem ser defendidos. E eu espero que você, eu espero que você, não dê um antitestemunho elegendo candidatos que sejam a favor de aborto. Eu espero que você, não eleja candidatos que queiram a legalização das drogas. Eu espero que você, não eleja candidatos que busquem a destruição da família. Eu espero que você, quando for votar, vote em pessoas que possam não apenas lhe dar condições de trabalho digno, o que todo mundo tem direito, mas que cuidem dos nossos valores e que cuidem das nossas famílias. Nós precisamos ter a coragem de sermos cristãos também na política. Por isso eu espero que você saiba eleger. E peço ao Espírito Santo que verdadeiramente saibamos eleger com consciência. Porque não sou eu que vou dizer a você o que você tem que fazer. Mas você, ao ir para a votação, faça isso diante da sua consciência e diante de Deus. Diante de Deus. Que nós tenhamos isso muito claro. Não vamos a uma situação dessa como quem não tem nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, para que depois não reclamemos das consequências. Por isso, diante do Senhor, seja cristão no próximo domingo. Tá bom? Aplausos. 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 Obrigado.